Aêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê Pelo amor, você tá muito linda Pelo amor, você tá muito linda Pelo amor, você tá muito linda Vinda de bonita, sentando na minha amiga Vinda de bonita, sentando na minha amiga DJ Tenebroso Tô pousadão na vizinha, mó gatinha da mitade Vou convidar ela pra mais dois e puar o ato Vou convidar ela pra mais dois e puar o ato Vou convidar ela pra mais dois e puar o ato Vou convidar ela pra mais dois e puar o ato Vou convidar ela pra mais dois e puar o ato Vou convidar ela pra mais dois e puar o ato A CIDADE NO BRASIL